Mário! Mário promete! E tu vê, hein, seu Chico? Quanta ironia! Gente por aqui com terra boa! Quanto tempo faz que essa tragédia aconteceu? Homem, tu tem que esquecer! É o melhor peão destas bandas! Sim, você é o peão que o pai falou, né? Isso, eu mesmo! Te arruma, piada! Vamos sair! Tu pegou meu laço, piada! Tu pegou meu laço, piada! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!